O que seria de mim, meu Deus? Viva, viva, meu santo O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu Clareando o encanto Da espada espelhada em Deus Viva, viva, meu santo Saúde que foge, volta por outro caminho Amor que se perde Nasce outro no ninho Maldade que vem e vai Vira flor da alegria Trazena de junho é tempo sagrado Na minha Bahia O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu Clareando o encanto Da espada espelhada em Deus Viva, 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 meu santo Antônio querido Preciso do seu carinho Se ando perdido Mostre-me novo caminho Nas tuas pegadas claras Trilho, 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 meu destino Estou nos teus braços Como se fosse Deus, menino O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu Clareando o encanto Da espada espelhada em Deus Viva, 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 meu santo O que seria de mim, meu Deus?